Caraca, vi um aleopardo, vi um aleopardo, cara, eu peguei! No vídeo de hoje eu irei ficar 24 horas no novo evento de natal pegando presente, exatamente isso. No evento de natal pode vir item mítico, porém o principal é fruta, e vocês podem ver que eu estou com muita, muita fruta aqui mesmo. A fruta em si, pelo que eu percebi, é o principal. Todas essas frutas aqui não foi só do evento de natal, eu também peguei girando fruta, girando com outras contas, esse tipo de coisa, porque eu também estou em busca da nova fruta. Só tem um grande porém, eu não vou girar só com a minha, porém vai ser as 24 horas certinho, como são 24 horas e o evento demora 1 hora para acontecer, então são um total 24 eventos que vai acabar ocorrendo. Nesse tempo eu vou ir com a minha conta secundária, com a conta do Jadson, não vou ficar só na minha, porque querendo ou não, se eu deixar 3 contas lá, vão ser 3 presentes, então tem a chance, a probabilidade de vir algo bem melhor. Deixa eu ver se eu consigo comprar, falta 22 minutos, mas tranquilo, agora bora lá, que se eu não me engano falta pouco tempo. O ruim é que não tem um tetransporte para lá. Agora falta exatamente 5 segundos, já deixa eu colocar aqui minhas outras duas contas, né, porque eu não soube também. Vou abrir primeiro com elas, depois eu abro com a minha, porque, né, ó, o presentão é bonito, viu, né, por nada não, mas o presentão é muito bonito. Nossa senhora, calma aí, beleza. Bora, cai logo o presente, cai logo o primeiro presente de todos. Deixa eu ver aqui, ó, já abri com um, deixa eu ver aqui, ó, abri com o outro. Um veio a fruta da mola, outra a fruta do espinho, e deixa eu ver a minha fruta agora, e veio a fruta do espinho também, só felicidade, só alegria. E todas as frutas que eu consegui foi a fruta do espinho, na verdade duas frutas do espinho, uma fruta da mola e uma fruta da chama. A fruta da chama foi do outro carinha que acabou me dropando, mas tudo bem, já também aceito aqui, ó, vou botar pra coleção, uma aqui, aí outra aqui, ó, vou botar espalhado. Eita, prela, calma aí que eu quero botar um pouco mais espalhado, assim ficou feio demais, mas calma aí, eu acho que assim dá, é, caraca, tá complicado, viu. Calma aí, pronto, o que tem de fruta aqui, quilo e espinho, né, brincadeira, viu, olha isso daqui, olha o tanto de fruta que tem. Vou deixar aqui por enquanto, agora bora lá que eu consigo girar uma fruta daqui a pouco, não vai contar com o evento, porém eu consigo girar. E também daqui a mais ou menos uma hora ou 55 minutos, sei lá, tanto faz, eu já consigo fazer o próximo evento. Os presentes já vão aparecer e esse daqui é o segundo, vocês vão não imaginar, já vou logo pegar aqui com o meu, deixa eu tentar pegar com as outras contas aqui, ó, calma aí, peguei com uma. Eu já vou ver qual eu peguei na minha conta principal, mas eu quero tentar pegar com as outras, calma aí, peguei. Na minha conta secundária, peguei a chama, nessa daqui peguei a fumaça, e deixa eu ver na conta dos jatos, peguei a espinho. É, esperava a coisa melhor, eu esperava. Algo triste que acabou acontecendo é que eu tinha perdido a última, tipo, no caso do jato teve três, porém eu só consegui fazer duas. Então, vai ser um vídeo de 25 horas, porém no título vai estar 24, pelo simples motivo que o desafio é 24 horas. Eu acabei perdendo porque fui burro, eu burrei, eu saí do computador e esqueci de ver o cronômetro. Mas é isso, agora bora lá que eu vou juntar essas frutas com as outras e esperar a próxima raid, o próximo presente. Acho que o correto seria o presente, né? Acabou de chegar o próximo evento, a gente chegou aqui com outras contas, já vou, deixa eu pegar aqui com elas. E esse daqui já vai ser o terceiro, é pra ser o quarto, era, mas acabou que vai ser o terceiro. O João acabou saindo do servidor, então eu só tenho três presentes exatamente, que são os presentes que eu preciso. E eu queria minha capa, viu? Não vou mentir. Uh, uma ressurreição, uma borracha e uma love. Caraca, o pior que agora foi bom, viu? Se juntar tudo dá mais de 2 milhões, eu acho. O presente já vai cair e eu já vou comemorar. Calma aí que eu botei tudo errado aqui na minha tela. Misericórdia, agora pra eu conseguir, calma aí. Deixa eu abrir aqui na minha outra. Eu espero que não caia agora. E já caiu, misericórdia. Deixa eu já pegar aqui na minha conta principal, beleza. Agora aqui na outra, beleza. E deixa eu pegar na outra aqui. Bora ver o que veio em cada fruta. Ressurreição novamente, fumaça e a outra veio a barreira. Oh, meu Deus do céu. E agora eu tenho uma notícia triste. Não é muito triste, é muito, muito triste mesmo. E que notícia é essa, Nikos? Eu perdi aquela muralhazinha de fruta. O que aconteceu, Nikos? Eu fui fazer um negócio, tentava fazer um teste de factor. E eu acabei perdendo ela. Então eu perdi todo aquele moinho de fruta. Tinha lá, tinha quake. Tinha a ressurreição. Tinha muita, muita fruta. Então, essa daqui eu não pretendo sair do jogo. Então eu vou deixar ela farmando bem aqui, ó. Farmando não, né? Juntando as frutas. E eu espero que dessa vez eu não perca. E agora bora lá que dessa vez só foi 4. Ainda falta 20. O evento já vai começar. Na verdade já deve ter começado aqui. Já deixou eu preparar as contas. Uma já está pronta. Cadê a outra? Pelo meu Deus. A outra desapareceu? Nossa, a outra sumiu. Eu não estou conseguindo deixar ela. É, fazer o quê? Deixa eu aproveitar já com as contas que estão aqui. Calma aí. Abri uma. Aqui eu já vou abrir outra. Já deixo eu abrir outra aqui. Cadê? Caraca, é muita conta. Calma aí. Eu preciso fazer alguma coisa. Abri mais uma. E agora tem mais uma para abrir cada do João. Aqui, bora. Abri. Pronto, abri com todas. Uh, veio uma terremoto. A outra veio a escuridão. Uma veio a light. E na minha veio a areia. Caraca, veio muita, muita fruta boa. Eu não esperava por tudo isso. O presente já está caindo. E eu tenho uma grande surpresa. Que não sei se é tanta surpresa assim. Já deixa eu pegar aqui com uma conta. Aí agora eu vou vir com outra. E calma aí. Eu vou vir com outra. Aí eu já venho com a minha. Eu sinceramente, provavelmente, vou ter que pegar um pouquinho mais do que o padrão. Um pouquinho mais do que o normal. Uma veio a areia. Outra veio a fumaça. Outra é espinha. Deixa eu ver agora na conta do João. Calma aí que agora eu não estou conseguindo ver. Qual é a conta dele? Ué. Eu não estou... Ah, está aqui. Ah não. A conta dele eu já vi. Eu tenho que ver a conta do jato. Se eu ver a fumaça também. É. Só frutinha ruim. Provavelmente, no vídeo de hoje, eu acabo passando um pouco. Como é assim que eu estou passando? É para eu girar 24 vezes. Mas eu já estou perdendo os cálculos. Porque eu estou deixando algumas passar. E outras não. E era para ser direto. Na verdade, eu deixei, eu acho que só 5 passar. Então, não está fora da curva. Mas, ao mesmo tempo, está. Então, não sei muito bem. Provavelmente, eu vou passar um pouco. Sei lá. Pegar 27, 28 e por aí. Mas, eu não acho que isso aí seja nenhum problema. E o presente já vai cair. Já deixa eu preparar todas as contas aqui. Já preparei. Bora lá e eu quero saber qual vai ser a fruta que eu vou ganhar. Calma, já está todas as contas aqui no meio. Já está, já está. Então, calma aí. Já vou pegar com a primeira conta aqui. Peguei com a primeira. Agora, vou pegar com a segunda. Aí, com a terceira aqui. E calma aí que agora eu tenho que ir com a minha. Eu fui bem na verde. Então, bora ver. Uh, fruta do corte. Tá, tá, tá. Não está ruim não. Eu estou juntando agora as frutas aqui. Porque senão fica muito longe. A próxima conta veio a mola. Uma veio a falcon. E deixa eu ver agora na conta do jato. Veio a escuridão. É, eu estava esperando coisa melhor. Não vou mentir. Até mesmo a capa do Papai Noel. Mas até agora, né. Não veio nada disso. Melhor que nada. Melhor que nada. Pelo menos é fruta. E o presente começou. E eu vou aproveitar. Só estou com duas contas. Infelizmente, a outra está entrando. Mas eu acho que não vai entrar a tempo não. Então, vou ter que aceitar isso. Calma aí, ó. Eu acho que... Ah, mas dá para pegar. Porque o João está online. Só que ele está AFK ao mesmo tempo. Então, é um online AFK. Pode-se dizer isso? Deixa eu ver se dá para pegar. E... Deu para pegar? Não dá, cara. É específico para cada pessoa. Nossa, não sabia disso. Mas veio uma fruta do corte. E a outra fruta foi a do gelo. Legal, porém eu não vou conseguir utilizar. Para mim não vai servir agora. A única coisa só triste. Um pouquinho triste. É que eu perdi literalmente todas as frutas que eu tinha. O que aconteceu? Fui gravar em outro jogo para vocês. Que um canal aí vai voltar logo, logo. E, cara, eu acabei perdendo. Foi simplesmente isso. E mais um presente de Natal. Está caindo do céu. E agora vamos pegar nosso ar aqui. E dessa vez vai vir a capa. Dessa vez eu tenho a certeza que vai vir a capa. Por que, Lucas? Por que eu estou sentindo? É simplesmente isso. Você sabe quando tem um sentimento. Agora, deixa eu ver aqui. Eu vou pegar nessa ou nessa? Vou pegar nessa daqui. Pronto. Essa daqui vai vir a braba, ó. A chama. Deixa eu ver na outra. Foi a Dark e a gelo. Deu solo guia. Essa daqui foi boa até, viu? Tipo, querendo ou não. Para quem está começando o jogo. Se você for lá no primeiro mundo. E pegar uma fruta dessa. É muito, muito boa. Pelo simples motivo que você já vai ter uma fruta forte. Desde o início. Calma aí que eu estou com... Ué. Uma fruta desapareceu. Cadê ela? Eu só estou com duas aqui. Ih. Desapareceu a fruta. Nossa. Que vacila, hein? Não. Ah, não. Estou com as três aqui. Ué. Eu não entendi agora muito bem o que aconteceu, não. Voltei a juntar fruta. Já é a terceira vez que eu estou juntando. E já está com muita fruta aqui. Inclusive, já está com uma terremoto. Porém, eu não vou utilizar a terremoto agora. Então, não faz diferença nenhuma. E vamos lá que o próximo presente já vai vir. Esse daqui eu não vou enrolar muito. Estou com uma conta no segundo mundo. Para eu pegar uma fruta também. E talvez possa vir uma capa. Não sei. Seria bom. Seria muito bom se viesse. Porém, tem a probabilidade de não vir. Então, também não vou me iludir de tanto assim, não. Ó. Uma veio a Falcon. A outra veio a Fumaça. E nessa daqui vai vir o quê? Deixa eu dar uma olhadinha. E uma Giro. É. Esperava mais com toda certeza. Mas aqui a outra veio a barreira. Na minha conta level 1. É. Eu esperava coisa melhor. Com toda certeza ainda. Mas é o que temos para agora. O próximo presente já está vindo. E dessa vez eu vou pegar. Porém, não vou conseguir pegar em outras contas. Porém, veio o quê? Uma grande quilo. Cara, essa daqui é a braba. Essa daqui é a melhor que tem. E vamos lá. O presente já vai cair. E iremos comemorar como nunca comemoramos antes. Já vou pegar aqui na minha conta level 1. Na minha conta de espadachim. E na minha conta... E na conta do Jadson. Pronto, calma aí. O pior é que essa parte aqui demora um pouco. Mas... Não é impossível. Vamos pegar tudo o mais rápido possível aqui. Rapidão. Pronto, peguei. E já vou conferir. Cadê o outro? Ai, não, não, não. Não quero perder não. Pronto, consegui pegar. Pensei que já que eu não ia conseguir. Veio uma do Giro. Beleza. Poderia vir melhor com toda certeza. A outra veio a Mola. Poderia ter vindo melhor com toda certeza também. A outra veio a Falcão. Que poderia ter vindo melhor com toda certeza. A Barreira. Que poderia ter vindo melhor com toda certeza. É. Nessa daqui eu também tive azar. Já abriu. Já veio o presente aqui. Eu acabei não conseguindo mostrar a Chacoalhão pra vocês. E a primeira veio a Areia. Deixa eu ver aqui agora na segunda conta. Antes que desapareça, né. Uma veio a Areia. A outra veio o corte. É. Só frutazinha... Só frutazinha enganosa. Nossa. Poderia vir uma fruta bem melhor. Mas aí tudo bem. Não vou negar também não. Deixa eu ver se a Areia... Pelo menos eu consigo guardar ela. Eu acho que não vou conseguir ir. É. Realmente não consigo. O próximo presente já foi tacado. E bora ver qual vai ser o meu presente de hoje. Veio uma borracha. Uma gamo gamo. É. Pra mim, pelo menos eu vou conseguir guardar. Porém, eu esperava coisa melhor. Não vou mentir. E dessa vez eu girei aqui no segundo mundo. Porque vai que a sorte aqui é maior, né. Não sei. Vou fazer esse teste. O próximo presente já vai chegar. E eu não sei se eu cheguei a tempo. Pelo jeito ele caiu. Agora se ele vai abrir pra mim ou não. Eu espero que ele abra. Por favor, cara. Eu vim aqui. Eu cheguei bem na hora. Eu cheguei bem na hora. Só dar um presentinho. Aí, ó. Vai dar um presente. Boa, boa. Ai, eu tô muito alegre agora. Pelo menos um presente eu vou ganhar. E veio uma light. Caraca. Me surpreendi agora, viu. Eu não imaginava não que ia vir uma light assim de graça. Eu já estou pronto e preparado para o meu presentinho. Eu vou pegar uma... Deixa eu ver. Uma light, uma dó. Não, uma light não. Uma light já tá bom. Uma leupardo, uma dó, uma blaze jewel. Ou a capa do Papai Noel. Ih, a fruta da areia. Era tudo que eu queria. Nossa, essa é a fruta que eu mais queria. Meu presente irá vir com todo o coração. Minha conta level 1 também está aqui para eu pegar um presente de montão. Eu só queria, sinceramente, que viesse a capa. Se viesse a capa do Papai Noel, já estaria muito, muito bom. Mas eu acho difícil, né? Ele também começou azarado. Eu vou pegar nesse daqui, ó. E esse daqui eu vou pegar o Roda. Tombe. Agora deixa eu ver o que eu peguei na minha outra conta. Aqui foi a Love. Muita amor para todos vocês. Agora deixa eu ver na outra conta e ver a Falcon. É, eu tô esperando coisa melhor. Com toda certeza. Mas só tá vindo essas coisas aqui, eu vou fazer o que com essas frutas? E o presente de Natal, de Natal, já vai cair na minha mão. De Natal, de Natal, já vai cair na minha mão. Esse daqui eu vou... Eu vou... Não, eu vou nesse. Eu vou nesse. E esse daqui eu vou nesse. E na uma conta veio a barreira. E nessa veio a espinha. Eu juro para vocês, na minha conta level 1, eu girei... Eu vim para cá no meio, acho que umas 5 vezes. 3 vezes, só veio barreira. Então, cara, eu não sei o que você tá querendo dizer. Se é um sinal do Blox Fritz ou o que é. Porém, veio ela. Eu vou deixar ela aqui, porque não tem muito o que se fazer. E é isso. Agora, bora esperar a próxima. Meu próximo presente de Natal. De Natal. De Natal. Estou muito animado. Por quê? Porque também não sei. Deixa eu ver uma coisa aqui para vocês. É, tá mostrando a tela correta. O de outro presente é o mesmo, então vai vir algo bom. Um veio a mola. E nesse daqui... Hum... A borracha. Eu pensei que ia vir melhor. Pensei. Mas eu não vou reclamar, não. Porque eu estou sentindo que as próximas vezes irá vir uma fruta muito boa. Ou o cachecol... Não, o cachecol não. A capa do Papai Noel. Mais um presente está vindo. E esse presentinho vai trazer coisa do Papai Noel. Papai Noel. Eu só queria a capa do Papai Noel, cara. Que tristeza. O próximo presente. De Natal. De Natal. E agora eu vou ganhar a capa. Agora eu vou com convicção. A capa é minha. Eu já ganhei ela. A capa vai ser minha. Ela vai vir agora. Ué. Vocês viram. Eu peguei. Ah não. E do nada ela apareceu. Ah, mas cara. Veio logo uma love. Tanta fruta pra vir. Tanta coisa pra vir. Veio uma love. Eu sei que o vídeo não tem nada a ver com isso. Porém, como eu tive tanta azar lá. Aqui eu vou ter muita sorte. Não é possível. Aqui vai ter que vir a melhor fruta do jogo. Ou vem a melhor, ou vem a melhor. E veio uma... Caraca. Veio um aleopardo. Veio um aleopardo. Cara, eu peguei. Eu peguei um aleopardo. Eu falei. É só falar com convicção. Olha a fruta que eu ganhei, cara. Mais uma vez presente. De Natal. De Natal. Já veio uma aleopardo. Agora vai vir o quê? Vai vir uma dragonzinha pra mim. Vai vir a melhor fruta do jogo. Vem uma dragon, vai. Ou mais uma leopardo. E veio uma escuridão. É. Esperava coisa melhor. Com toda certeza do universo. Porém, é o que tem pra agora, né? Fazer o quê? Vamos aproveitar. Altão exatos. Um segundo. Na verdade, já caiu. E dessa vez vai vir um muito brabo. Muito brabo. Deixa eu só pegar aqui. Que eu também vou pegar na minha outra conta. Dessa vez não tô na conta do Jadson. Porém, ele está aqui. Então, né? Ué, tem uma love aqui embaixo. Eu acho que alguém que dropou, né? Peguei um presente aqui. Deixa eu pegar na minha principal agora. E na minha principal, o Ressurreição. Legal. E na outra veio a Fumaça. Esperava mais, com toda certeza. E o pessoal aqui. Um pegou aquilo, o Jadson. E o outro pegou a Dark. Que é. A gente realmente não teve tanta sorte assim. E lá vamos nós com mais um presentinho. Dessa vez o presente vai ser o melhor de todos, hein? Por favor. Um presente muito bom. Que eu só quero um presente. E por favor. Só vem a capa do Papai Noel. A capa do Papai Noel. E... Fruta do corte. Eu... Sinceramente, eu já tô cansado disso. Eu tô há 24 horas praticamente de Irã. Onde não vem nada de bom. Mais um presente de Natal. Irá chegar até mim. Eu irei ficar muito, muito feliz. Só que eu acho que não vai vir, né? Um presente bom. Eu vim até aqui pro terceiro mundo. Já tava... Na verdade, já tô aqui um tempinho. Porém. Eu só vim pra cá. Porque vai que só tem a chance de vir a capa aqui, né? E veio a fruta da borracha. A Gamam Gamamame. Esperar uma coisa melhor com toda certeza. Mas fazer o que, né? Meu próximo presente de Natal. Eu acho que eu só vou ter mais três chances. E agora vem a fruta da areia. Daqui a pouco, eu só consegui girar mais três vezes. Porque já vai dar as 24 horas. E eu vou perder, cara. Porque não foi o suficiente pra eu conseguir a capa, cara. Não vem de jeito nenhum. E mais uma vez presente de Natal. De Natal. Dessa vez vai vir a capa de Natal. De Natal. Cara, eu só quero minha capa. Só isso. E eu percebi que tá aparecendo duas telas pra vocês, né? Primeiro é essa daqui. Já deixa eu pegar aqui, ó. Que eu estou aqui no terceiro mundo. E a outra aqui no segundo. Que deixa eu pegar também. Que é na minha conta principal, no caso. Aqui veio a chama. Já nessa minha conta, eu também não tive tanta sorte. Veio a ressurreição. Porém, vou guardar do mesmo jeito, né? Fazer o quê? E sinceramente... É, não consigo nem guardar. Sinceramente, nessas 24 horas aqui, eu acho que não aproveitei nada. Porque só tá vindo fruta ruim. Estamos aqui. Mais uma vez. Papai Noel. Papai Noel. Papai Noel. Papai Noel. Papai Noel. Agora vai vim. Agora vai vim. Vem a melhor fruta do jogo. Ou a capa do Papai Noel. Aceite qualquer uma das duas. E... Tombele. Vai vim o quê? Vai vim o quê? Vai vim o quê? A fruta corpia. Essa era a fruta que eu queria. Mais um presente. Como ainda estou com um pouquinho de tempo do meu dia. Vou ficar aqui e gerar mais vezes. Vai passar das 24 horas. Porém, não tem problema algum. Bora aqui, ó. Vem. E o presente já vai vim. Ih, esse presente vai me dar a capa. Ih, a fruta do espinho. Era exatamente a fruta que eu tava querendo. Como todas as outras que eu joguei fora. Dessa vez, tem que vir uma fruta pelo menos com mais de um milhão. Pelo simples motivo que eu preciso colocar na minha conta Live é um. E se não vier uma fruta com mais de um milhão, não vai servir pra mim. Ou a capa do Papai Noel já seria muito boa. Mas eu acho que não vai vir, né? Pelo azar que eu tenho. Mais uma fruta de um milhão já seria o suficiente. E ver o quê? Uma fruta da chama. Que também não vou usar pra nada. E vamos mais uma vez. Eu sei que já passou das 24 horas. Mas eu queria uma fruta muito boa. Ou coisa do tipo, cara. Já não aguento mais. Só a mesma coisa. A mesma coisa. E não veio a capa mítica do Papai Noel. Eu só queria ela, cara. Só o básico. E ó, vou pegar esse presente aqui mesmo. Vai ser o primeiro. E ver a fruta do Falcão. Eu desisto desse jogo. 24 horas e eu não consegui a capa do Papai Noel. E não veio frutas tão boas assim. A melhor fruta que veio foi a Terra Emoto. Porém, eu já tinha na maioria das minhas contas. E veio tanta fruta terremoto. Que eu não tinha mais onde guardar. E sinceramente, eu fiquei um pouquinho decepcionado. Porque eu fiquei, eu acho que coisa de 30 horas no total. Pegando presente. E mesmo assim, não foi o suficiente, cara. Eu tô totalmente decepcionado. Porém, agora. Vai vir uma Dragon. Tô me girando uma fruta. Eu vou ter sorte. E a sorte que veio. Foi uma bomba. Porque sinceramente. Essa daqui vai ser a melhor fruta do jogo. Quando eu não sei. Cara, eu tô muito triste e decepcionado. Deixa eu ver aqui rapidão. Só mais uma coisa pra cá. E falta exatamente um dia. Provavelmente, quando esse vídeo sair. Talvez já tenha saído o evento de Natal. Porém, se não saiu. E vocês quiserem uma parte 2. Eu vou trazer pra vocês. Mas comentem. Assim que vocês verem essa parte. É isso. Não tive tanta sorte assim. Porém, pra quem está começando o jogo. Vai conseguir guardar muita, muita fruta mesmo. Então, é bom pra quem está começando. E eu gostei dessa parte. Que o Bloxfrizzler acabou pensando em quem está iniciando o jogo. E não quem já está no final. Isso aí é uma boa parte pro jogo. Pra querendo não chamar mais players ainda. Porém, eu também não entendo muito. Não posso falar tanto. É isso. Sem mais delongas. Sem mais relação. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu ainda não desisti. Vou atrás da capa do Papai Noel. É isso. Até o próximo vídeo. Fui.